Abertura Mesmo faíscas finadas, como a de Kate, ainda deixam um traço nessa teia luminosa que chamamos juntos. Como é que o Kate diz, a união faz a força? Algo assim. O Kate pode ter partido, mas ele não vai ser esquecido. É só perguntar para qualquer um na chácara. Kate 6. Gostaria de ter conhecido ele. Algumas das histórias que ouvi... O Kate era frustrante? Às vezes. Mas era parte do charme dele. Um tolo adorável. E uma baita pontaria para completar. Um tolo adorável. Um tolo adorável. Abertura O Lord diz que é a força que decide a batalha, mas é o cérebro que decide a guerra. Sorte a nossa. Saca só isso. Meu capricho. Meu capricho. Meu capricho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vai servir. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.